Há um tempo atrás, eu usei esses textos para falar com vocês sobre a necessidade de aprendizado. Eu aprendi que Deus é altamente intencional. Todas as vezes que vemos alguma coisa que Ele criou, há sempre um propósito muito claro diante daquilo que Ele faz. Por mais insignificante que lhe pareça uma rocha no local, um inseto, uma folha, tudo aquilo que Deus faz antes de fazer, por trás está uma intenção, um propósito a ser alcançado. Se nós entendemos que o êxito de Jesus ao passar por esta terra tinha a ver com a intenção daquilo que Ele fazia, Ele era alguém que não fazia nada por acaso. Sempre atendia a uma agenda, um cronograma e por isso Ele obtinha sucesso. Nós estamos num culto de campanha. Eu estou voltando de Israel. E todas as vezes que eu me deparo com uma situação de aprendizado, eu procuro retirar o máximo possível e do guia que estava comigo, Ele me disse algo, apesar de não ser cristão, Ele me disse que o êxito de Jesus estava em sempre fazer as coisas para os outros. Basicamente, você só vai encontrar uma oração feita por Jesus em prol dEle mesmo. Se possível for, a parte de mim este cálice. Todas as outras coisas que Ele fazia, sempre estava focando outras pessoas. Até para seus algozes, aqueles que o estavam crucificando, Ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Era sempre para curar alguém, para ressuscitar alguém, para libertar alguém, para mudar a vida de alguém. Porque me parece que a receita do sucesso de um indivíduo é melhorar a vida do outro indivíduo. Quanto mais focado eu estiver em melhorar a vida das pessoas, provavelmente mais êxito eu vou ter. Quando eu olho para uma vida que só pensa em si mesmo, parece que ela está desconectada com Jesus. porque o propósito sempre foi o próximo. Mas eu quero que você entenda que as adversidades, elas sempre farão parte da nossa vida. E nós vamos precisar aprender com elas. porque, quando eu aprendo, não apenas eu mudo a minha vida, mas eu mudo a vida das pessoas que estão ao meu redor. O tema da minha mensagem é aprendendo com as tempestades. Porque durante as tempestades, você vai se deparar com duas situações, ou com vítimas, ou com pessoas fortes. todas as vezes que você enfrenta uma oposição, todas as vezes que você enfrenta uma diversidade. Das duas, uma. Ou você sai dela como uma vítima, como alguém que sofreu consequências danosas, como alguém que saiu prejudicado, saiu infeliz, saiu ferido, ou você sai como alguém que saiu mais forte, mais preparado, mais habilitado. Então, todas as adversidades que vêm, elas trazem consigo, e aqui eu separei quatro, que eu vou tratar como tempestades, como ambientes que geravam desconforto para aqueles que estavam vivendo. Vai ser rapidinho. Coloca para mim na tela, Jonas. Capítulo de número 1, verso de número 4. Vai aqui a primeira lição. Jonas 1, 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco, e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção. Nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu acredito que esse é um texto muito conhecido. Porque a história do profeta, que resolve desobedecer a Deus e fugir. Ele não está muito interessado em fazer o que Deus está mandando. Porque o que Deus está pedindo ao profeta, não é aquilo que Ele quer fazer. E quando Ele se depara com essa situação, Ele busca fugir. Mas fugir para onde? A Bíblia nos diz de onde fugiríamos da face do Senhor. Se fizermos nossa morada nas estrelas, se fizermos nossa morada nas estrelas, de lá Ele nos derrubaria. Mas o profeta não está satisfeito. Jonas, ao invés de fazer o que Deus está pedindo, mas presta atenção. Todas as vezes que alguém resolve desobedecer, ele precisa estar preparado a lidar com as consequências da desobediência. O que normalmente nós temos tendência a chamar de castigo. Eu tenho falado isso muito para a igreja. Utilize as palavras certas, as colocações certas, e provavelmente, provavelmente, você vai começar a notar uma melhoria na sua vida. Quando você começa a se tornar responsável por aquilo que faz, quando você começa a entender que toda ação gera uma reação, você se torna mais cuidadoso. Nós estamos olhando um profeta, o Jonas. O que ele está fazendo? Ele está fugindo de Deus. Mas, para fugir de Deus, ele planeja entrar num navio. Para fugir de Deus, ele se mistura com pessoas, ele se aproxima de pessoas. E todas as vezes que um desobediente se aproxima de alguém, essa pessoa precisa estar extremamente atenta. Por quê? Porque assim como uma fruta podre, ela pode apodrecer com muito mais facilidade as demais, um desobediente, um desobediente, quando entra na vida, na família, na rede social, na empresa de alguém, ele traz consigo todos os prejuízos. Quando o Jonas entra no barco, o texto diz que o barco ameaçava a despedaçar. Por quê? Porque esse camarada entrou. Então, qual é a função da tempestade? Ela veio conversar com alguém daquele barco. Quem? O responsável. O que aquela crise veio é dizer para o responsável do navio, tem alguém dentro do seu barco que não deveria estar aí. E se você não tomar uma decisão de tirar esse indivíduo de dentro do seu barco, ele afunda. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, é muito importante, principalmente, se essa pessoa está vivendo crises, adversidades. Eu não estou dizendo para você se afastar dessas pessoas. Eu só estou dizendo para você buscar fazer uma leitura porque aquilo está acontecendo. O capitão do navio, o navio é dele, ou pelo menos ele é o responsável. Ele tem toda a sua tripulação, ele tem toda a sua carga, ele tem todos os passageiros, inclusive um deles é Jonas. Mas agora, tudo aquilo está ameaçado porque alguém entrou e esse alguém não deveria estar lá. A tempestade veio, ela era violenta, ela está sacudindo o barco, o barco já está correndo o risco de naufragar. O capitão do navio, então, ele é responsável e ele, então, começa a procurar. Ele começa a buscar, provavelmente, alguma coisa que ele possa jogar fora. E a primeira coisa que ele viu, a carga. se eu jogo a carga fora, eu deixo o navio mais leve, se eu deixo o navio mais leve, a probabilidade dele afundar diminui, eu dou mais flutuabilidade para ele. Então, ele pega a carga e joga fora, ele joga as malas fora, ele joga tudo que ele pode jogar fora. Mas, espera aí, o senhor não disse que o problema é Jonas? Pois é. Mas, enquanto você não sabe o que precisa jogar fora, você corre o risco de jogar fora aquilo que não precisava jogar. Enquanto você não consegue descobrir o que é que está te levando para o fundo, o que é que está te prendendo, o que é que está te puxando para trás, o que é que está travando sua vida, você corre o risco de perder coisas que não precisa perder. Ah, por que que eu perdi a minha empresa? Não precisava perder. Por que que eu perdi meu casamento? Não precisava ter perdido. Por que que eu perdi meu filho? Não precisava ter perdido. Por que que eu perdi isso? Por que que eu perdi aquilo? Por que que eu perdi aquilo outro? Porque no meio da crise, da tempestade, eu não consegui fazer a leitura correta. e eu não consegui remover da minha vida aquilo que estava me puxando para trás. E quando eu não faço isso, eu começo a perder coisas que eu não precisava perder. Ele jogou tudo fora. O barco está vazio, mas vai afundar. Quando de repente, ele vai no porão do navio e se depara com Jonas, um homem dormindo, ele não sabe quem ele é. Ele simplesmente acorda e diz para ele o que está acontecendo. Vamos lá no convés, cara. Você não está notando que esse barco vai afundar? Vambora, vai clamar o seu Deus. E quando ele puxa Jonas para o convés, preste atenção, eu já falei isso aqui. Na maioria das vezes, queridos irmãos, o que vai nos levar para o fundo, nem sempre é notório, nem sempre está diante dos nossos olhos. Às vezes, o que vai destruir nosso casamento é aquilo que está no porão e não o que está no convés. Às vezes, o que vai destruir as nossas finanças é aquilo que está no porão, aquilo que vai travar a nossa intimidade com Deus é aquilo que seu pai fez e ele já morreu. mas ficou aquilo no porão da sua alma, na escuridão, naquele lugarzinho úmido que impede que o fogo do espírito alcance por causa da umidade. Muitas pessoas não conseguem enxergar porque não querem ir, talvez entrar nesse porão, trazer a lembrança novamente aquilo que te feriu não adianta mudar para um casamento novo se não corrigir a postura que acabou com o velho. Não adianta trocar de emprego, não adianta, não, se não houver uma correção, se não houver uma mudança de postura e muitas vezes as pessoas não conseguem entender a crise chegou, o desemprego chegou, o problema chegou, o que ele é? Ele é uma tempestade e qual é a função? denunciar, dizer para você muda, dizer para você reveja seus valores, seus conceitos, reposicione-se, mas não, pessoas mudam de ambiente, mas continuam com a mesma postura. A nossa proposta de recomeçar aqui como igreja não tem a ver. Desculpe, eu fiquei basicamente 11 dias falando todos os dias, 4, 5 vezes por dia. Por isso que a voz está assim, a garganta está desse jeito. Então, quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos? Uma tempestade, o que ela quer? Ela quer dizer para o capitão do navio, cara, joga Jonas fora, tira da sua vida isso. Isso o quê? Eu não sei. Eu sei o que eu tenho que jogar fora da minha vida. Aliás, tem coisas que eu nem sei. Eu preciso de uma revelação de Deus, de uma avaliação para descobrir o que eu tenho, sabe? O que eu tenho que tirar da minha vida para esse desejo por esse tipo de coisa sair do meu coração? Quem é que eu preciso remover de meu ciclo de amizade que pode estar trazendo para mim esse tipo de comportamento? O que é que eu preciso trazer ou retirar do meu casamento para melhorar meu convívio com minha esposa? Eu preciso entender que essa tempestade aqui de Jonas, ela é uma tempestade que vem para denunciar. Ela vem para dizer, ô, cara, entra aí na sua vida, vai lá no porão, vasculha, pare de perder o que você não precisa perder. Pare de jogar fora. o que você não precisa. Invista um pouco de tempo para vasculhar sua vida à luz da palavra de Deus e descobrir quem participa, quem não participa, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque muitas tempestades e crises têm apenas um propósito, denuncie, tira, quanto mais rápido você tira. Presta atenção, cadê o Jonas? Joga o Jonas fora, a tempestade está aí, eu jogo ou não jogo? Presta atenção, o Jonas falou, o problema sou eu. Ele falou para o capitão, está no texto, depois você lê, mas ele não pulou, porque ele poderia falar, gente, o problema da tempestade sou eu, fique tranquilo que eu pulo, mas não é a função do problema sair da sua vida, é a função sua dizer, eu não quero você aqui, somos nós que temos que decidir, o capitão do navio fica com medo de jogar, é lógico que ele está com medo, ele está desconfortável, o que ele está pensando? Se a vida desse cara é tão preciosa para causar tudo isso, se eu jogo ele fora, corre o risco do barco afundar, porque às vezes você fica com medo de terminar o namoro, que já está numa idade avançada, pastor, se eu termino como é que eu arrumo o outro? Ruim com ele? Pior sem ele? Pastor, esse emprego é a única coisa que sobrou, pare de andar por segurança e comece a viver por fé, entenda que Deus quer o seu melhor, fale com ele, Senhor, quem é esse miserável do Jona que está na minha vida? Troca o nome, talvez não seja Jona, seja Roberto, Antônio, sei lá, eu não sei quem é a pessoa, eu não sei, talvez seja o Cláudio, não eu, quem é? Ah, pastor, meu pai, seu pai, sério, sério, pastor, sabe, ele fez algo comigo que eu nunca esqueci e por que ele não pede perdão? Porque morreu, então não vai pedir mais, então, pastor, mas eu não consigo esquecer, então morre, logo, que você tira isso do seu coração, não tem jeito, gente, a postura dos outros não pode determinar a felicidade que você vai viver com Deus, então está assim de gente vivendo crise que vem para dizer para você, joga esse, joga fora, acaba com essa sociedade, acaba com essa amizade, sai desse grupo de internet, não se mistura com esse tipo de gente na igreja, porque até na igreja tem gente ruim, não é você, mas tem, tem um povo ruim, e eu gosto dessas mensagens de denúncia, quando a crise vem, eu pergunto, quem é, onde é que está, fala comigo, senhor, me ajuda, às vezes é coisa que eu estou lendo, é gente que eu estou andando, e aí eu tenho que falar, não ando mais, não preciso falar com a pessoa, lógico, eu só não ando mais, porque não faz bem para mim, dá para você entender isso? então fala para quem está desolhado, procure o Jona, isso aí, segunda tempestade, Marcos capítulo 4, verso 37, bota Marcos 4, 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o? de modo que esse já ia se enchendo, preste atenção aqui, outra tempestade dizendo, que passagem é essa? é aquela que Jesus falou para os discípulos, vamos dar um pulinho lá do outro lado, que ele vai lá em Decapos, libertar o malucão lá pelado, o gadareno, lembra disso? se não lembra, se não lembra, vai ler, porque está escrito aí, não sou obrigado a falar tudo, preste atenção, Jesus está indo, pegou o seu discípulo e botou dentro do barco, o discípulo está pensando o quê? beleza aí, Jesus está com a gente, moleza, moleza nada, porque ele foi dormir, e o barco não era motor, e o discípulo, nossa, chamou a gente para ir, mas está deitadinho, mas vamos embora, vamos embora, vamos embora, e quem é que vem? Tempestade, se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade, mal termina uma, já entra a outra, é ou não é? parece que a gente vive num turbilhão, porque todas elas trazem consigo seus ensinar, a primeira tempestade vem como uma tempestade que vem denunciar, e essa agora, não tem nada de denúncia, Jesus está lá quietinho, dormindo, e lá vem a tempestade, e sacode para lá, e sacode para cá, e balança para cá, e balança para lá, um olhou para o outro, para o outro, nós vamos morrer, nesse troço, e ele vai morrer dormindo, quem nem vê vai, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, Jesus disse assim, passemos, e eles estão falando, vamos morrer, qual é a diferença entre ele e nós, nada, ele diz que nós vamos, vem, mas o que a gente diz, está difícil, estou em uma luta, tem gente que parece lutador de UFC, quando não está lutando, está treinando, mas é todo dia apanhando, e machucando, olha só, você está rindo, cuidado, pode estar rindo de tudo, mas olha que coisa engraçada, o discípulo, o discípulo está lá, e de repente, eles vão lá chamar Jesus, ele falou, mestre, falou uma coisa para o senhor, deu ruim, porque olha só, nós vamos afundar, está decidido, nós vamos afundar, Jesus levantou, falou para o vento, cala a boca, o mar, menos, marola, piscina, o vento aqui, estou, os caras que andavam para Jesus, ficavam olhando um para o outro, falando assim, quem é esse? muito prazer, Jesus, estamos andando já há um tempão juntos, o que que essa tempestade vem mostrar? O poder de quem anda com ele, é isso, tem problema na nossa vida que só vem para tentar fazer com que nós venhamos descobrir quem é aquele que está no barco conosco, porque Jesus disse, passemos, ele não disse passe, ele disse, passemos, eu vou junto com vocês, o que pegar para vocês, pega para mim, quem se levantar contra vocês, se levanta contra mim, é isso, eu vou estar com vocês, tem tempestade, gente, que só vem para isso, e aí tem gente que perde tanta oportunidade de descobrir, que fica com tanto medo, que não consegue ter a experiência de descobrir que aquele que está com você, aquele que está conosco, é maior do que tudo aquilo que nós vamos enfrentar, tem tempestade que só vem para isso, só para mostrar o quão grande é o nosso tudo, a maioria delas, fala sério, gente, é o mesmo motivo que Davi enfrentou Golias, por que Davi enfrentou Golias? Sabe por quê? Porque ele matou leão e urso, foi por isso, ele falou para o Saúl que foi por causa disso, Saúl falou, garoto, deixa eu falar uma coisa para tu, não vai rolar, o cara é grande, tu notou que o cara é grande, guerreiro, grandão, fortão, o cara tem escudo, o que que tu tem? Uma tiradeirazinha? Davi falou, não, não, peraí, uma coisa, vou falar uma coisa para o senhor aqui, eu estava para sentar nas ovelhas do papai certa ocasião, e aí veio um leãozão lá e falou, vou pegar uma ovelha, eu falei, não mexe, que eu vou ele com a ovelha do papai, não é nem minha, é de papai, mas papai deixou comigo, e eu vou, não pega não, o leão falou, eu vou pegar, Davi falou, então pega que eu rebento você, matei o leão, depois vem o urso que estava desavisado, matei o urso, então vou falar para você, eu mato esse gigante, deixa eu falar uma coisa para você, quantos leões e urso você já enfrentou na sua vida? Qual deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te destruir, porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus para te dar vitória hoje, é assim que funciona, mas tem tempestade que só vem para mostrar para nós, se eu desse oportunidade agora, estava assim de gente para falar, ah pastor, sofri em Bangalama em 1900, quase morri, mas Deus me salvou, já tive três câncer e não morri, e não sei o que, já fui atropelado, já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo outro, já sofri isso, já sofri, achei que minha vida acabou, e olha eu aí, porque tem tempestade que só vem para isso, ela não vem para denunciar, não é porque você está em pecado, está fugindo, às vezes você está maneiro, olha o discípulo que estava lá, Jesus falou, vamos para o outro lado, ele falou, claro, mas o Jonah falou, não vou, e a tempestade do Jonah vem para denunciar, tem desobediência aqui, sim ou não, sim ou não, não nessa aqui do, do barquinho, tem ou não, então tem tempestade para obedientes também, que não tem uns malucos aí dizendo, que só sofrem quem está em pecado, aí você não está, e fica caçando, nossa, 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 o que eu tenho que parar de fazer, Jonas, cadê Jonah, Jonah, e Deus está falando, não é essa, trocou de tempestade, avança, o Jonah é na outra, velho testamento, você já está no novo, essa aqui não é para, o que você está em pecado, é porque eu quero te fazer crescer, quero fazer com que você descubra o quão poderoso eu sou na sua vida, eu vou me levantar no meio da tempestade, vou dizer, cala a boca, porque quem está aqui dentro está comigo, pronto, acabou, então tem tempestade que é desse jeito, gente, pare de achar, nós viemos de uma cultura esquisita, tudo que o Bidivir está sofrendo, caça pecado, parece um caça-fantasma, o que você fez? eu não estou desempregado, desobediência, você não é desimista, rapaz, não sou agora, porque estou desempregado, então tem alguma coisa, abre esse coração, que pecado tem? e você sai caçando, cadê Jona, cadê Jona, cadê Jona, cadê Jona, e Deus diz, não é Jona, não é Jona, não é Jona, não é Jona, meu filho, atualiza essa mente sua, está assim de gente, então tem tempestade que é desse, está um montão de gente, eu, por exemplo, tem um montão de tempestade que eu já enfrentei, que era só para demonstrar o poder, mas também tem uma tempestade que era para tirar o Jona, já tirei muita gente na minha vida, louvado seja Deus, estou falando sério, eu trabalhava em uma empresa que se Deus não me mandasse embora, eu estava lá até hoje, perca no lugar que eu gostava, e pagava três salários, oh que beleza, criei minha família com três salários, era uma maravilha, mas Deus precisou tirar aquilo, aquilo era um Jonas que atrasava a minha vida, quando me mandaram embora, pensa num cara chorando, meu Deus, eu sei o que vai ser na minha vida, eu imagino Deus olhando, você é uma besta mesmo, se eu olhar, se eu estou preparado, e eu lá, cheio de medo, cheio de medo, então não tem jeito não, tem que aprender com as tempestades, tem que aprender, tempestade não vem só para desobediente não, os caras estavam lá, Jesus falou, vamos, ele falou, vamos, e Jesus foi fazer o que? Dormir, não podia estar acordado, quem eles falavam, logo lá Jesus, só mandou nós vir a tempestade, Jesus falava de longe, arraixa fora, mas não, a tempestade chegou, e tal, ele não acordou, devia estar todo molhado, para mim ele estava acordado, estava fingindo, para mim estava, que subaco já está enchendo, quase fundando, como é que ele vai estar dormindo? Eu imaginei ele lá, alguém falou, acorda Jesus, só abri o olho, falou, qual é? hoje nós vamos morrer, ele não vai morrer nada, pera um pouquinho, que eu vou falar com você, quem é o problema? O vento? O vento? Cala a boca, o mar, fica quietinho, e o discípulo, quem é esse, que até tem gente, 40 anos, andando com Jesus, quando Jesus faz alguma coisa, ele diz, quem é você? Nossa, sou um, seu amigo novo, acabei de chegar agora, então aprenda a viver, tempestade, fala para quem está do seu lado, tempestade, também vem para o obediente, é isso aí, vamos para a terceira tempestade? Mateus 14, 24, isso não define muito, uma tempestade, mas, um ambiente bem inóspito, mas o barco, já estava considerado, distância da terra, furtigado pelas ondas, porque o vento, né, soprava, contra, preste atenção, na tempestade anterior, Jesus diz, passemos para outra, margem, sim ou não? Nessa, agora Jesus falou, vão vocês que eu vou depois, por isso que o texto diz, que Jesus obrigou, compeliu, insistiu, mandou, porque os caras, não estavam afim de ir, se da outra vez, com ele foi ruim, agora, sem ele, pastor, por que que agora Jesus não vai, porque é outra lição, tem lugar que ele vai contigo, tem outra que ele diz, vai você, que eu vou depois, para ver o que que você é capaz de fazer, foram lá, três horas da manhã, tudo escuro, Jesus foi, andando em cima d'água, não visou como é que ia, está ele literalmente tirando onda, contando Roberto Carlos, esse cara sou eu, imagina ele andando assim, batendo um papo, conversando, casando, de repente, os discípulos estão lá, tudo assustados, nossa, tudo escuro, hoje, ele mandou a gente vir, não veio, falou tratante, gente, desde quando eu me converti, estão falando que Jesus está voltando, até hoje não voltou, é verdade, não estou mentindo não, quem vai voltar, ele vai, mas que voltou, não voltou, e os discípulos estão lá, e voltam, não voltam, não voltam, de repente, parece um cara andando em cima d'água, um holograma, alguém virou, ou um fantasma, gente, se você está, tudo escuro, aproximadamente, três horas da manhã, você já está com medo, desgraçado, alguém, parece uma imagem em cima d'água, um infelite, dentro do bar, era discípulo, discípulo, provavelmente, um Judas Iscariote, um Tomé, falou, o fantasma, ninguém correu, não tinha onde correr, estava em alto mar, porque na maioria das vezes, durante a tempestade, não tem rota de fuga, você tem que enfrentar, tempestade, não é para te destruir, nem para você fugir, é para que você veja, o que Deus é capaz de fazer, ou o que você é capaz de fazer, porque na anterior, quem fez foi Jesus, e nessa? Está ventando, 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 Pedro, aí, é Jesus mesmo? pô, deixa eu andar em cima d'água, pô, estou afinsão de, de andar, está vendo ele, é ele mesmo, não é? Eu vou aí, porque tem tempestade, crise, que não é para Deus agir, é para você agir, e experimentar o que ele pode fazer, você lembra o Moisés? Vamos, Moisés é um cara maneiro, sim ou não? um cara de oração, não era? Pô, o cara maneiro, quando o faraó vem pegar ele, ele vai orar, olha o joelhinho dele, Senhor, Deus falou assim, melhor levantar, filho, que o faraó já está chegando, você não tem um negócio aí na mão, toca aí, meu filho, vai embora, não tem a ver comigo não, tem a ver com você, muitas crises que nós estamos vivendo, elas só vêm, porque Deus quer criar em nós, um poder de reação, o que Deus está querendo dizer, ô, acorda, pare de pedir para eu fazer alguma coisa, porque o que tem que fazer, eu já fiz, eu dei a garantia para você, agora está na hora de você agir, nós temos que entender isso, essa é uma tempestade, que vem para aqui Pedro, e eu gosto disso, porque ele é o único, tem 12 camaradas dentro do barco, mas só ele vai sair, isso é bem legal, talvez não seja muito agradável, ver no meio de 12 discípulos, apenas um, ter coragem, de olhar para aquela situação, e dizer, isso é uma oportunidade, que eu tenho de viver o sobrenatural, eu vou andar sobre as águas, eu vou caminhar sobre elas, mas e os outros? Não é problema meu, eu sei que eu quero Jesus, deixa eu andar sobre as águas, Jesus falou, vem querido, não faz sentido Jesus, fazer isso gente, o que que tinha lá, onde Jesus estava? Nada, Jesus está indo para onde? Para o barco, o que que Jesus deveria ter falado para Pedro? me espera aí, que eu já estou? Indo, não faz sentido você vir aqui Pedro, você quer vir aqui, fazer o que? Eu quero ir aí, viver o sobrenatural, e pronto, eu quero experimentar isso, gente, tem tempestade, que vem na nossa vida, só, para que nós, venhamos conseguir forças, para tomarmos decisões, que não tomaríamos, e pior, paramos, de criar essa linha de, uniformização, fazer o que todo mundo faz, pensar o que todo mundo pensa, que o grande desafio, de viver com Jesus, é entender, que ele foi um cara ordinário, e um cara extraordinário, essa foi a grande dificuldade do povo, que viveu com ele naquela época, e hoje, durante 30 anos, ele vive uma vida ordinária, comum, quando ele chega em Cana da Galiléia, ele faz um milagre, e ali começa a, nascer um Jesus, extraordinário, alguém que, fazia coisas, que ninguém fazia, que agia, como ninguém agia, sabe qual é o problema? O Jesus, que a maioria das pessoas vivem, é o ordinário, é o comum, é aquele que, é filho de Maria, é filho de José, seus irmãos estão ali, morava naquela casa da esquina, tem crise, que vem para mostrar, que nós podemos, através delas, ter as oportunidades, de viver com ele, coisas extraordinárias, eu já cansei de falar isso aqui, mas num culto como esse, imagine, que essa passagem aconteceu ontem, terça-feira, e hoje, o culto está acontecendo, e eu fosse um dos onze discípulos, que fiquei no barco, e eu diria para toda a igreja, dizia, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ontem, eu estava no barco, e eu vi, dois homens, andando sobre as águas, mas o Alexandre, poderia se levantar, aqui dentro da igreja, e dizer, passou, empresta o microfone, e ele poderia dizer, gente, só para ficar registrado, um dos dois homens, era eu, fui eu que saí, junto com Jesus, porque quem fica no barco, só conta milagres, a respeito, dos outros, e quem sai do barco, conta milagres, a respeito, de si mesmo, a questão é, quem você quer ser, é isso, é a hora de agir, todos estavam com medo, inclusive Pedro, não foi fácil, pastor, como é que o senhor diz, que ele está com medo, se ele saiu, ele esboça isso, quando está chegando, ele começa a afundar, Jesus diz para ele, homem de pouca fé, segura aqui, então a terceira tempestade, ela vem, como a oportunidade, nós fazemos, a primeira, é uma que denuncia, joga fora, aquilo que está te levando, para o fundo, a segunda, é aquela que te dá, oportunidade, de ver Deus, agir a seu respeito, a terceira, é aquela que dá, oportunidade, de você, agir, a seu respeito, é assim, e agora, a última, é atos dos apóstolos, e eu deixei a pior, por último, capítulo 27, verso 18, e depois do 18, nós vamos ao 41, e o 44, vamos ao 18 primeiro, no dia seguinte, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, o mesmo padrão da primeira tempestade, trazer alívio, coloca para mim o 41, mas o navio encalhou, num banco de areia, onde tocou o fundo, a proa, encravou-se, e ficou imóvel, e a popa, foi quebrada, violentamente, das ondas, ou pelas ondas, verso 44, outros, teriam que salvasse, em tábuas, ou em pedaços, o navio, dessa forma, todos, quantos? Todos. Chegaram, a salvo, em? Presta atenção, na quarta tempestade, ela foi a que durou mais tempo, nesse navio, está o apóstolo Paulo, fizeram manobras, esconderam-se atrás de ilhas, esperaram alguns dias, para ver se a tempestade cessaria, ela não cessou. Quando tentaram, navegar um pouco mais, nós vimos, que o navio encalhou, e as ondas nele, encalhado, começaram a bater, de uma tal forma, que ele se rompeu. Bom, o navio, do capitão, ele jogou Jonas, e foi embora, em direção, a Tarsis, a Espanha. o barco de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus repreende, o vento e o mar, e fica tudo certo. Mateus 14, a partir do 22, é a terceira tempestade, onde Pedro anda, sobre as águas, e assim que Jesus, pisa no barco, o vento, vai embora. Mas a última tempestade, não foi legal, para o barco, ele naufragou, ele se despedaçou, mas o texto diz, que as pessoas, que estavam no barco, presas aos destroços, conseguiram chegar, na areia, e ninguém morreu. A Bíblia, está me dizendo, que tem tempestades, que não adianta, jogar, fora, que o Senhor, não vai se levantar, para acalmá-la, que não é a sua decisão, assertiva, que vai fazer ela passar, porque ela vai afundar, o barco vai afundar, o ente querido, vai morrer, a empresa vai fechar, o casamento, vai virar divórcio, o filho, pode caminhar, para um caminho, que não deve, tem tempestades, que elas são, extremamente, prejudiciais, danosas, mas o que, ainda, essa tempestade, me mostra, é que ninguém morreu, e aqui, não estou falando, simplesmente, morte física, não, a nossa ótica, a respeito da Bíblia, nós temos muito, que aprender, eu acabei de chegar, de um lugar, que o dia, começa na noite, sim, para os judeus, o dia, não pode começar, de dia, e terminar a noite, ele tem que começar, de noite, e terminar de dia, porque o senhor, nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, não faz sentido, um dia, que começa com dia, e termina com noite, ele tem que começar, com noite, e terminar com dia, quando nós, começamos a mudar, nossa mente, nós vamos, nós vamos, descobrindo, a grandeza, do que ele, deseja, realizar, essa tempestade, para mim, é a tempestade, que originou, o nome, da nossa igreja, a oportunidade, que Deus, nos dá, de um recomeço, de olhar, para os destroços, do nosso casamento, para olhar, dos destroços, de nossa vida emocional, para olhar, dos destroços, de nossas decepções, mas, saber, que nós, seguramos, sabe, literalmente, numa tábua, de salvação, e chegamos, até a praia, com a possibilidade, de vivermos, em Deus, por sua misericórdia, uma nova fase, mas, uma nova fase, como uma pessoa nova, por quê? porque, porque, a tempestade, ela afundou, meu navio, mas, ela não tirou, a minha vida, ela me deu, a oportunidade, de viver, uma nova experiência, consciência, é muito importante, nós entendermos isso, uma nova oportunidade, concedida, antes, antes de ser, aproveitada, irmãos, é preciso, que faça, uma revisão, no que aconteceu, para que nós, vivenciássemos isso, foi isso, que tirou, Ezequias do buraco, porque é, que nós estamos aqui, porque nossos pais, viraram as costas, para Deus, apagaram a lâmpada, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto, ao Deus de Israel, agora, eu estou resolvido, a fazer uma aliança, eu quero, uma nova oportunidade, mas, para tomar, uma postura diferente, vamos sair daqui, primeiro, para fazer uma leitura, que tempestade, eu estou vivendo, eu não vou pedir, para você levantar a mão, mas a maioria de nós, sempre estamos envoltos, numa tempestade, pastor, eu acho que a minha, é, a oportunidade, de achar o Jonas, que aliás, até, tem gente, que já sabe quem é, ou onde o Jonas está, mas tem medo, de jogar ele fora, outro, já diz nada, pastor, essa aí, é porque Deus, vai se levantar, a meu favor, beleza, você vai ver a mão de Deus, pastor, a minha, eu acho que não tem nada a ver com Deus, que eu estou esperando ele agir, há tanto tempo, que hoje eu descobri, que quem tem que agir, não é ele, sou eu, ô pastor, a minha, acabou com o meu barco, eu garrei numa ripa, não foi nem numa tábua, só tinha um pedacinho, pois é, eu não sei, eu só sei de uma coisa, você não está nesse mundo, para perder, você vem aqui, para ganhar, posso ouvir um amém? isso aí, nós viemos aqui para ganhar, para ganhar, não sei, , é, no, não sei, mas, mas, daí, euverbia, tem começo, até o que eu faço, illustrationiro, e você, isso aí, eu, bem, eu,